E hoje a Play Store resolveu dar um aplicativo que custa R$ 55,00, totalmente de graça. Lembrando que na descrição você encontra o link de unboxing do X522, um smartphone que tem 3GB de RAM, 32GB de memória interna, vem com Snapdragon, roda games atuais como Asphalt 9, PUBG e está custando R$ 390,00. Realmente muito barato pelo que ele oferece, o link do vídeo dele de unboxing está aí na descrição. Bom, vamos lá. A lista está realmente muito top, vou deixar o link na descrição para você poder baixar todos os apps, são mais de 20 apps e jogos pagos de graça. A lista está realmente incrível. E hoje tem um aplicativo que custa R$ 55,00 e está totalmente grátis. Ele tem uma nota de 4.3, mais de 50 mil downloads e ele promete otimizar o seu Android, limpando a memória RAM e deixando o seu celular mais rápido. É bem bacana, é bem interessante. Tem também o app Music Player Pro, que eu já recomendei aqui algumas vezes. Ele custa R$ 14,00, está de graça, traz um player de música lindo, incrível, sem propaganda, bem bacana mesmo. É um player de música com mais de 500 mil downloads e nota de 4.7. É realmente bem bacana. Tem o Blacklist Pro, esse aqui é uma proposta bem interessante, custa R$ 9,00 e basicamente ele consegue bloquear automaticamente ligações e SMS indesejadas. Por exemplo, se tiver uma ligação lá de alguém que está querendo te vender alguma coisa. Então, simplesmente, essa ligação é bloqueada. É realmente bem interessante. E o Cash Cleaner Smart custa R$ 9,00. Basicamente, ele ajuda a limpar o seu Android. Todo lixo que fica acumulado, ele limpa e deixa o seu aparelho mais rápido, mais eficaz. Bem interessante mesmo. E por último, para recomendar aqui, mas sem vários outros, o administrador de aplicações pré-determinadas. Ele tem uma tradução meio estranha, mas, enfim, é interessante. Ele custa quase R$ 3,00, mas está de graça. E aí você consegue determinar qual aplicativo vai ser utilizado para cada coisa. Por exemplo, você vai abrir um e-mail, qual aplicativo de e-mail que ele vai utilizar, o Android vai utilizar. Você vai abrir um SMS, qual aplicativo de SMS, e assim vai. Ele serve para você escolher quais apps serão abertos em determinado momento. Para muita gente pode ser que não seja útil, mas para algumas pessoas é bem interessante a proposta. Enfim, link na descrição para poder baixar todos os apps. E aí